Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sal E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas Foi soldado no porto, pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Gubras, cascatas Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Olá galera, tudo bom? O tema da aula de hoje é República Oligárquica Vocês escutaram o pequeno trecho? Que fala sobre a revolta da Chipata O marinheiro João Cândido Que vai ser considerado o primeiro almirante negro do Brasil Título honorário E as imagens das outras revoltas Dentro do contexto político De insatisfação com o sistema vigente Canudos, contestado Revolta da vacina O cangaço, o banditismo social O cangaço de Lampião Então o que nós vamos viajar hoje Dentro da República Oligárquica Veja bem O momento que começa a República Oligárquica É o final dos dois primeiros governos militares De Deodoro e de Floriano Peixoto Que encerra o seu mandato no ano de 1894 A partir daí Vários presidentes civis Entram no cenário de nossa história Por exemplo O primeiro presidente civil Prudente de Moraes Que ficou no poder entre os anos de 1894 e 1898 Implantando a República Oligárquica Ou seja, a República dos cafeicultores Os latifundiários Que não eram mais escravocratas Lembrando, a abolição da escravidão Vem no dia 13 de maio de 1888 Porém, que ainda exploravam a mão de obra rural Esses senhores Esses fazendeiros Antigos senhores de engenho Agora fazendeiros do café Os famosos barões do café Dominavam o cenário político do Brasil Esse cenário político Ficou caracterizado pela política do café Com leite A política do café com leite Simplesmente foi a alternância No governo federal Entre as oligarquias Paulista e mineira Presta atenção Muita gente pensa Que uma vez era um presidente paulista Outra vez era um presidente mineiro Não é bem assim não A política do café com leite Que vai vigorar durante toda a República Velha Até o ano de 1930 Quando Vargas sobe ao poder Está representada simplesmente Com, num determinado momento Os paulistas escolhiam o candidato à presidência E num outro momento Os mineiros escolhiam o candidato à presidência Vice-versa Enquanto que um escolhia a presidência O outro escolhia a vice-presidência Essa é a chamada política do café com leite O café, né Necessário O leite Possivelmente necessário Ou seja O café era essencial São Paulo O leite Se for o caso necessário De Minas Gerais Juntava-se Então a política do café com leite Era a união das oligarquias Paulista e mineira No poder federal E com isso Influenciavam os governos estaduais As oligarquias estaduais O que você tinha aí Simplesmente era a política dos governadores O que era a política dos governadores? A política dos governadores era uma coisa bem simples Era a troca de favores Entre simplesmente o governo federal E os governos estaduais Troca de favores Um incentivo ali Um incentivo aqui E esses governos estaduais Ou seja, os governadores Buscavam auxílio aonde? Ora é essa Os coronéis Iam lá fazer uma visitinha No final de tarde Na varanda Ter uma prosa Com um senhor fulano Coroné fulano de tal Lembra disso? O coronézinho O coroné lá na varanda Esperando o indivíduo O indivíduo vem pedir votos E o coronel em si Que é o fazendeiro De patente militar não tem nada É um civil Ele tinha um domínio Sobre uma vasta região Esta região em si Existia o chamado curral eleitoral Que eram geralmente eleitores homens Brancos Alfabetizados Que viviam ali dentro da fazenda Sob os cuidados Do coroné E o que o coroné fazia? Simplesmente trocava favores Fraudava as eleições Pedindo voto Para os seus Para as pessoas Que viviam dentro da fazenda Eram eleitores Maiores de 21 anos Esse sistema Era o voto de cabrecho É aquela filosofia Bem simples Eu lhe dou um pé da bota Agora Você vota no meu candidato Em troca Se você votar No meu candidato Simplesmente Eu lhe dou O outro pé da bota Vale ressaltar Que as eleições Dessa época Elas eram diretas Porém Abertas Como assim? O indivíduo Simplesmente Não possuía o voto secreto Além de fraudes eleitorais Em toda a república oligárquica Dentro do contexto da república velha Que vai desde a proclamação da república Até a queda da república velha Em 1930 Com a era Vargas Certo? Simplesmente você teve ali Eleições fraudulentas E muito fraudulentas mesmo Era todo o sistema A máquina política Que andava A política do café com leite Associada à política dos governadores Ou seja As oligarquias estaduais As oligarquias estaduais Diretamente ligadas A um apoio Troca de favores Com o coronel E o coronel Agindo através do voto de cabresto Com Amarrando o seu curral eleitoral Né? Esses eleitores maiores de 21 Que fazia toda a máquina política funcionar E se somos severinos Iguais em tudo na vida Morremos de morte igual Mesmo a morte severina Que é a morte de que se morre De velhice antes dos 30 De emboscada antes dos 20 De fome um pouco por dia De fraqueza e de doença É que a morte severina Ataca em qualquer idade E até gente não nascida Escutar esse rápido trecho De morte e vida severina Representa Verdadeiramente um retrato Da sociedade brasileira Daquela época Fome A miséria A seca Bom Outro ponto que nós podemos abordar São as rebeliões da república oligárquica Entre elas Canudos Contestado Chibata Aproveitando que eu falei de Canudos Vamos dar uma olhadinha no filme Guerra de Canudos BÁP A A BÁP Tchau! Preparar para o combate! Preparar para o Espírito Santo! Enquanto as tuas da igreja tiver, o Davi não te resiste. Seu índio e amou, a glória desprezzi em amor. Seu índio e amou, a glória desprezzi em amor. A glória desprezzi em amor. Meus bravos! Vamos tomar canudos! Viva a República! Viva! Aproveitando o pequeno trecho do filme Canudos que acabamos de ver, que tal a gente começar com uma análise do movimento de Canudos, que perpetuou no período de 1896 a 1897. O movimento de Canudos que ocorreu no sertão baiano, simplesmente levantava uma incógnita, a seca da época, a fome, a miséria, e simplesmente um carinha chamado Beato Conselheiro mais Antônio, Antônio Conselheiro, o famoso líder de Canudos, �esses, o povo intelectual, e já estava a capacidade de Danudos, e ele prestava uma Igreja ou um cemitério. Antônio Mendes Marcial. Imagine o contexto da época. A maior seca já registrada no Brasil. Você simplesmente tem uma família com vários filhos e uma vaca. Este homem chega perto de você e diz, siga-me, que eu lhe dou água, o que comer, terra. Você olha para a sua vaca e a vaca acaba de morrer. Sem nenhuma outra oportunidade naquele sertão seco, o que você faz? Você segue Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro simplesmente vai criar o arraial de Canudos. Bom, este movimento Canudos vai ser criticado por dois pontos. O primeiro, a Igreja Católica, porque simplesmente devido ao messianismo rústico de Conselheiro, retirava fiéis das mãos da Igreja Católica. E segundo, criticado pelos coronéis, que tirava apoio político, que tirava mão de obra deles. Bom, foram quatro expedições que figuraram o cenário de Canudos, contra o movimento de Canudos. Vale ressaltar a participação do jornalista Euclides da Cunha, criando uma memorável obra denominada Os Sertões. Segundo o Conselheiro, segundo as profecias de Conselheiro, três das expedições Canudos venceria. Uma, a última, lógico, ele seria derrotado sem a presença de Conselheiro, que já deveria estar morto naquele momento, segundo a profecia dele. Segundo o Conselheiro também, ele afirma que Canudos simplesmente seria destruído pelo fogo das armas, pela água e pelo vento. Fato este que eu menciono, já já Canudos caía por terra na quarta expedição. Mais de 15 mil homens, 15 mil soldados brasileiros, para acabar com aquele conflito civil que manchava o cenário político brasileiro dentro da República Oligárquica. Realmente, Canudos foi devastado. Mulheres e crianças foram presas, a maioria, vivendo naquela sociedade coletiva, e os homens, na maioria, foram mortos. Canudos, Canudos em si, caía pelo fogo das armas. A água em si, foi porque o arraial de Canudos, ele simplesmente virou um açude depois. E o vento, é porque esse mesmo açude, com o tempo, veio a secar. E com a queda do nível da água, o arraial de Canudos começou a reaparecer e a ação do vento começou a destruir Canudos. Era um movimento que o governo conseguia conter no ano de 1897. Porém, este movimento chegou a influenciar outros, como por exemplo, o contestado que já já a gente fala. Outro movimento que a gente pode ressaltar aqui, ocorreu no ano de 1904. A chamada Revolta da Vacina. Mas o que foi a Revolta da Vacina? Simplesmente, o prefeito Pereira Passos, na presidência de Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906, tentou reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro. Transformar o Rio de Janeiro na cidade luz. Sendo uma cópia de Paris, já que o Buenos Aires estava sendo construída conforme a cidade de Londres. A ideia era reurbanizar, expulsar pobres, expulsar negros do centro do Rio, acabar com os cortiços. Cortiços esses que, como por exemplo, no século XIX, o prefeito Barata Ribeiro veio a destruir o principal de todos. O chamado Cabeça de Porco. No início do século XX, Pereira Passos tentava fazer a mesma política. Que política? Acabar com os cortiços. Moralizar o centro da cidade. Criar avenidas largas para que turistas pudessem ver. Essa urbanização levou a um processo de vacinação obrigatória. Implantado pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Rodrigues Alves, Pereira Passos e Oswaldo Cruz se uniram para promover essa vacinação obrigatória. Imagine uma população leiga, cuja oposição joga nos jornais e revistas imagens que a vacina trazia doenças. Imagine vocês uma cabeça de boi nascendo de um joelho da pessoa, um nariz de bois nascendo. Imagine isso. O povo estava com medo. Com a vacinação obrigatória, a imposição dessa vacinação, ocorreu uma invasão aos domicílios. Logo, o povo se rebelou. É o que nós chamamos de revolta da vacina. As consequências da revolta da vacina foi o aumento do processo de favelização no Rio de Janeiro e a imigração de muitos indivíduos que viviam no centro do Rio para regiões da Baixada Fluminense. Ou seja, indo povoar o subúrbio do Rio de Janeiro, como hoje conhecemos de Baixada Fluminense. Outro movimento interessante que foi citado no início da aula foi a revolta da chibata. Lembra da música do início da aula? Salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais? Pois bem, a revolta da chibata de João Cândido vai apresentar como característica principal a questão dos castigos corporais aplicados pela Marinha Brasileira. Castigos esses que levaram João Cândido a promover um motim, reunindo vários marinheiros, reunindo vários navios contrários à política da chibatada no ano de 1910, o que nós denominamos de Revolta da Chibata. Qual foi o desfecho dessa revolta? Pois bem, simplesmente a Marinha prometeu acabar com os castigos corporais, o que não ocorreu de imediato, mas progressivamente isto veio a ocorrer. E João Cândido foi promovido, entre aspas, ao título de primeiro almirante negro na Marinha Brasileira, ou seja, naquele cenário de época. Outro movimento muito interessante para a gente é a chamada Revolta do Contestado, que ocorreu no sul do país, no ano de 1914, com as características próximas ao movimento de Canudos. Lembra que eu tinha falado que o movimento de Canudos, ele influenciou outros movimentos no Brasil? Um exemplo é simplesmente a Revolta do Contestado, que ocorreu no ano de 1914, que teve como o líder messiânico daquela região, simplesmente José Maria. Era um líder messiânico que ficou conhecido como fanático. Não é à toa que, na região sul em si, a Guerra do Contestado é conhecida como Guerra dos Fanáticos. Propaganda do governo para simplesmente fazer com que a população não aderisse ao movimento do Contestado. O Contestado, que tinha como característica principal a luta pela fome, pela miséria em si da sociedade, pela desigualdade social apresentada e, principalmente, a contestação de territórios. Na visão dos fanáticos, simplesmente, eles queriam o Apocalipse e, a partir do Apocalipse, você construiria uma sociedade dividida igualitariamente entre os membros. Não preciso falar que a Revolta do Contestado, como todas as outras rebeliões, foram contidas pelas forças do governo federal. Um outro movimento que perpetuou, durante várias décadas, por mais de três décadas, foi o banditismo social, conhecido popularmente como cangaço. Nunca ouviram falar do cangaço? No interior do Nordeste, figura dos cangaceiros, maior de todas, Lampião e Maria Bonita, o nosso Robin Hood brasileiro, roubava dos ricos e fornecia um pouco para os pobres. Grupo de cangaceiros que foram caçados pelos governos. Só para lembrar que, na época da coluna Prestes, Luiz Carlos Prez, na década de 20, Lampião, que era procurado pelo governo, foi contratado pelo governo. O governo forneceu armas para Lampião caçar Luiz Carlos Prestes. Só para lembrar que Lampião também não ficou só contra o governo. Teve um momento que ele ficou a favor do governo. Lampião e o cangaço. Vai dizer que vocês nunca ouviram falar numa musiquinha bem simples? A avó de vocês nunca cantou? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensinas a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Essa música era cantada geralmente pelos cangaceiros quando eles matavam o inimigo. Após matar o inimigo, o líder do grupo gritava, olê, mulher rendeira, e os demais acompanhavam a música. Interessante, né? Bom, o cangaço, o banditismo social, apresentava como característica aquele cenário do sertão nordestino de seca, de miséria, onde os coronéis dominavam a região e dominavam a principal fonte de água daquela época. O cangaço foi combatido duramente pelas forças do governo. Saindo das rebeliões oligárquicas, essas que nós acabamos de citar, as principais, nós também ficamos agora, ficamos os pés, né, nos presidentes da República Oligárquica. Vamos dar ênfase a alguns momentos característicos de cada um. Por exemplo, o governo Campos Salles, no período de 1898 a 1902, destacou o que nós chamamos de Funding Loan. O que é o Funding Loan? Simplesmente é um empréstimo. É a reunião de todos os empréstimos que o Brasil tinha. Joaquim Murtinho, simplesmente, o ministro da Fazenda do governo de Campos Salles, implanta um regime de congelamento de preços, de salários, de adequação do câmbio, coisa que o cafeicultor não vai gostar. Porque desde a política de Rui Barbosa, lá atrás, a política do ensilhamento, com a desvalorização da nossa moeda perante a Libra, o cafeicultor ganhava muito dinheiro, mesmo vendendo pouco, muitas vezes estocando bastante. Com a política do Funding Loan, a política de Joaquim Murtinho, ao queimar muito dinheiro, se você acha louco aquele cara que queima dinheiro, apresenta o mais louco de toda a história. Joaquim Murtinho, ao queimar toneladas de dinheiro para retirar a nossa moeda de circulação para valorizar perante a Libra. Já viu que isso não vai ser de agrado para o cafeicultor, já que a valorização cambial está acontecendo. A Libra está perdendo poder perante a nossa moeda, o Reis, também conhecida como Real. Bom, o Funding Loan era uma política de empréstimos. Caso o governo brasileiro não pagasse esse empréstimo pedido, a data seria limite 1910, o governo em si, em inglês, os bancos Hot Shields, a casa bancária Hot Shields, simplesmente tomaria posse das alfândegas brasileiras e da principal linha ferroviária do Brasil, a linha central do Brasil. Veja bem, o Funding Loan em si nunca foi pago integralmente. E outros empréstimos foram pedidos para o Brasil. Vamos entender o seguinte, então, simplesmente, devido a esses empréstimos, o governo de Campos Salles fica impopular, porque ele vai aumentar impostos e vai criar impostos, não é à toa que ele fica apelidado de Campos Selos. Outro presidente interessante para nós é, simplesmente, Rodrigues Alves. Entre os anos de 1902 a 1906. Rodrigues Alves criou o convênio de Taubaté, que era um acordo feito entre o governo federal e as oligarquias estaduais produtoras de café, como, por exemplo, Rio, Minas e São Paulo. Mas que acordo era este? Simplesmente, o excedente de produção do café era comprado pelo governo federal, para que o cafeicultor não tivesse prejuízo. Essa compra era mediante empréstimo, pedindo ou à Inglaterra ou aos Estados Unidos. Esse convênio perpetuou até o ano de 1930, com a queda da República Oligárquica. Outro presidente interessante para a gente é Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, que consegue quebrar com a hegemonia da troca de presidentes entre paulistas e mineiros. É o único presidente nesse período inteiro que não faz parte da política do café com leite. Por isso, ele adota a chamada política das salvações, também conhecida como salvacionismo. Vamos salvar o Brasil do domínio oligárquico paulista e mineiro. E com isso, ele decide substituir governadores ligados diretamente à política do café com leite, de São Paulo e Minas, para interventores, pessoas de sua confiança. Retira os oligarcas, paulistas e mineiros, e coloca pessoas de sua confiança nos governos estaduais. Outro presidente que marca a nossa história entre 1914 e 1918 é Wenceslau Braz, governo brasileiro que fica durante a Primeira Guerra Mundial. Este presidente que fica durante a Primeira Guerra Mundial ganha esse destaque a partir da substituição dos produtos importados. Devido ao problema gerado pela Primeira Guerra Mundial, nossa indústria começa a dar os primeiros passos para substituir produtos que antes eram importados. Então, com isso, o Brasil cresce industrialmente bastante nesse período entre 1914 e 1918. Para fechar, o Washington Luís, entre 1926 e 1930. Ele assume um problema antigo gerado pelo convênio de Talbater, a compra do excedente de café. Por que esse problema antigo e por que ele vai se agravar? O ano 1929, crise da Bolsa de Nova Iorque. A crise da Bolsa de Nova Iorque afeta diretamente o café brasileiro. Por quê? Porque Estados Unidos e Europa, que eram os principais compradores de café, diminuem sua compra. O café volta em grande quantidade. O governo brasileiro tem que comprar o excedente, segundo o convênio de Talbater. O que acontece? Simplesmente não tem dinheiro a ser emprestado. Vieram-se a crise do café. Crise do café é essa que vai culminar na crise da República Oligárquica, da República Velha, que vai levar no ano de 1930 ao que nós chamamos de Revolução de 30, a subida de Getúlio Vargas ao poder, dando início à famosa Era Vargas. A quebra da Bolsa de Nova Iorque provocou uma série de alterações no mundo em geral, no Ocidente e no Brasil em particular. A quebra da Bolsa sobre a sociedade brasileira levou a uma modificação, tanto no âmbito político, social, quanto cultural. No âmbito político nós temos a desestruturação, a desarticulação, o fim da política das oligarquias. As oligarquias ficam enfraquecidas, perdem o controle do Estado. Porque com a quebra da Bolsa de Nova Iorque há uma retração do mercado. Isso provoca uma diminuição das importações. Os grandes centros importadores, Europa e Estados Unidos, em função da crise, deixam de importar produtos primários. E o Brasil, como principal exportador, sofre com isso. Diante dessa situação, a elite brasileira, uma elite agrária, começa a utilizar o Estado para superar a crise. Como havia feito em 1906, com o governo de Taubaté. A própria elite vai apoiar a organização de um governo intervencionista. Então Vargas, quando assume o governo mediante uma revolução, a chamada Revolução de 30, adota uma série de medidas para salvar o setor agrícola. Só que essas medidas, que salvam o setor agrícola, também promovem o crescimento industrial. Então, na verdade, a crise de 1929 acaba sendo, para a sociedade brasileira, um momento de redirecionamento do sistema produtivo. Quer dizer, o Brasil não é que deixa de ser um país agrícola, mas passa a contar também com o setor industrial em crescimento graças à intervenção do Estado. A dica de estudo de hoje é uma boa leitura. Ou melhor, são duas boas leituras. Primeiro, o livro O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho, da editora Roco. Segundo, os sertões de Euclides da Cunha, da editora Record. Grande abraço. Tchau. Nesta aula, estudamos a república oligárquica. Abordamos a política do café com leite. A política do café com leite foi caracterizada pela alternância no poder federal entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Analisamos o coronelismo. O coronelismo foi caracterizado pelo poder de alguns fazendeiros sob seu curral eleitoral, eleitores maiores de 21 anos. E falamos sobre as rebeliões da república oligárquica. As principais rebeliões da república oligárquica foram canudos, contestado, chibata, vacina e o cancaço. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Olá, professor. Tudo bom? A dica de hoje é dividir a turma em vários grupos. Mas por que vários grupos? Faremos uma discussão do sistema eleitoral no período da república oligárquica e depois do sistema eleitoral nos dias atuais. Mas com que objetivo? O objetivo é descobrir qual dos dois regimes, qual dos dois momentos era mais democrático. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.